ok está na altura de voltar ao underdark eu disse underdark ok eu tenho que fazer aqui qualquer coisa tudo bem falar com animais da jeito neste momento vou fazer um mind reading só mesmo por segurança também já segui vou descansar o que queres o cachorro não está capaz de falar através da pequena baga que ele mantém na boca mestre sandals ok vou falar com toda a gente mas é já falaste isso ok 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 Boa noite. 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 Então porquê que a gente não pina? Tá achista E então como é que estás meu amor? Então vamos encontrar Voss na cidade, não é? Sete o tenente da prisão livre? Isto é tudo muito... Eu não sei Eu gosto de uma boa capa Mas eu gostaria de um pouco de status quo Agora e de novo Vamos dormir que eu também já estou cansado Ora bem, fiz as minhas compras e vendas e o caraças Que que é isto? Ok Fiz as minhas compras e vendas e o caraças e... Entretanto lembrei-me que me esqueci de qualquer coisinha Então vamos até onde? Será que é aqui? Tritelga Krags Deixa eu ver se é em Tritelga Krags Capaz de ter feito merda Vamos descobrir Eu não me lembro onde é que é a Tritelga Krags Eu estou à espera que seja aquela parte ali de cima Onde estava a outra que criou o ovo Porque... pronto Lembrei-me entretanto que fugi dali Que nem sequer trouxe o ovo à mulher Olha... Onde é que ela está? Ok, voltamos a isto O computador super lento O computador super lento Olha para isto Vai andar sozinho Pronto Pronto, ao menos encontrei a perla Onde é que estamos? Onde é que estamos? Ok Estão aqui para baixo Isto assim não vai dar Vou ter de reiniciar o computador Por que é que queres este ovo? Não estou não Por que é que queres este ovo? Nurture A sociedade de brilhantes Acredita que é possível Que é possível A Githyanki para ser bom Uma proposta Que deve ser desprezada Uma vez e para todos Estás errada Estás errada Um amigo hoje Espero que podemos trabalhar juntos Um hum 444 de gold Vamos ver aqui Deixa eu ver o que é que é que é que é que é Muito obrigado Estás seguro de entrar na loja Se você nunca visitar a bouldersgate Sim sim Eu espero que sim Quando a aventura se chama Eu sempre estou preparada Deixe-me ver Ok então é assim Ah como podem ver Agora estou com os outros gajos Que até aqui tenho estado com as 3 miúdas Mudei para os outros gajos E quero começar por dizer Não sou um psicopata E porquê que eu estou a dizer isto Porque é assim O Gale tem aqui esta magia Animar os mortos Ah É possível que no inventário do Gale Tejam dois cadáveres Porque tenho Porque tenho Uma quantidade enorme de cadáveres No coisa No... Na mala do campo E vou andar com dois cadáveres comigo Para... Só para acaso Só para acaso Anyway Eu quero fazer aqui uma coisa Me dá mais psicótica com o Gale Que é Ver o que é que temos aqui E meter-lhe os bichinhos Não, não Tem que começar aqui pelo centro Não, não Tomei Força Tomei Dois Tomei Vai Tomei Tomei ان E este aqui? Ok, o Gale vai ser um ganda maluco a partir de agora. Ok, e assim feito, vamos então ao Underdark. Ah, está a falar da cena dele? Ok. Então, já temos praticamente tudo feito aqui no Underdark, só falta uma cena. Algures aqui, existe uma colónia de peixe, portanto vamos resolver a colónia de peixe, depois de resolvermos a colónia, vamos para aqui, acabar a cena do Trollsoul e o Caraças. Vamos então resolver o Underdark antes de seguirmos para o Act 2. Então seria por aqui. Oi, deve ser aquilo que está ali. Já. Tem que explodir aquilo. Face. E agora como é que vamos para ali? Aqui. Ok. Espera, aquele está mal posto. O que é que tu estás assim? Devias estar assim. Com o teu fatinho rosto. Cada um com o seu fato da sua cor. Ora, um Silver Plate. O que é que eu estou? Estou a falhar. Cá estão eles. Está ali a luz. Ok, o que é que se passa com eles? Onde é que nós estamos? Vamos nos ouvindo. Vamos ver. Qual comece? Vamos ver. Vamos ver embaixo. Vamos ver. A criatura está perdida na devoção, você pode também não existir. Boal? Não é que não suba, mas Boal não. O que é? O que é? Você será uma oferta para o grande de Deus Boal. Bar de performance. Ok, tenho de tentar o Bar de, não é? Terceiro bónus. Umas 11 pontos de abertura, portanto se não tiver um 1 está safo. Olé. Não... real! O que é? Você sentiu um brilho de dúvida. Brief, mas suficiente. Para um instante, a presença de Deus falte. Não! Stop! O que é? O que é? Uh! Eu posso fazer isto? Deixa-a ver... Isto vai inspirar uma coisa, fico com uma inspiração, já. Já é algo bom 15 com bônus de 11 Vamos lá ver Estão a ser liderados por um Red Cap Mentiroso Destrua o falso deus Bora vamos destruir o Red Cap 20 com 11 de bônus só preciso ter um 10 Vamos fazer aqui o F5 Não vai isto correr mal Vamos lá ser o líder Tchau Tchau Cala-te Lindo Espera lá dá para fazer o Hide? Eu não tenho Hide porque ele está ainda a nível Não porque eu ainda estou no nível baixo Basicamente eu tenho 5 levels de Warrior Ok Ele tem arma? Tem uma face Ainda só tenho um nível de Não consigo esconder Não Isto é o Rei da Eletricidade Mas eu preciso de ataques elétricos Passo me dar duas Que bom E vamos correr para o gajo Ai ai ele da Eletra fica Quanto é que ele tem de vida? 20 e 9 Ops Ops Podia testar aqui, não vale a pena testar aqui que eu não tenho ainda a força. Não, não vale a pena testar aqui. Não, não vale. Não, não vale a pena testar aqui. Não, 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 vale a pena testar aqui. Cala. Literalmente acabei de subir de nível. Nível 4. Nível 4. Ok, começo a ver aqui demasiadas coisas boas. Nível 4. Nível 4. Ok, eu quero mais um Elemental. Este fica o meu gajo de trazer tudo o que é bicho. E quer este. O que é que é? O 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 que é? Old parsing também não é mau O meu escudo O meu grease E o Elemental Então agora tenho 3 chamadores Chamo 3 criaturas de uma vez Olha que bom E tu o que é que fazes? Eldritch invocations? O que é que é isto? Há mais uma? Posso me meter o fire shield também Agora vamos tratar primeiro disto E aí E aí E aí E aí E aí Ok Estive aqui a beber e acho que vou para o fim de Ishviger Fire shield Tirar o command Tirar o command E aí 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 Fica assim por agora O que é que é que o Boal tem? Nada O que é que é que? O grande deite precisa de um grande nome, parece que você está indo para um bom começo. Ok. O que é o seu primeiro comandante? O grande Deus! Qual é que eu quero? Não sei, mas quero uma destas duas. Ou no more blood rituals, ou go out and build me an army. Ah, não sei. Fazer no more blood rituals. Ok, continuam psicóticos. Vamos roubar isto tudo. Ah. Estava a esperar que isto me desse um poder, ou qualquer coisa assim. Ah. 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 Obrigado.